Vou ter que mandar pra essa piranhão Ela se interpende, ela se interpende Eu voltei pra te citar, vou falar com amor É só uma perguntinha Essa semana você já gojou Fala pra mim, fala Tira a roupa, tira a roupa sua louca Tira a roupa e fica pelada e vem beijando a minha boca Eu voltei pra te citar, vou falar com amor É só uma perguntinha Essa semana você já gojou Essa semana você já gojou Fala pra mim, fala, vai Essa semana você já gojou Se tu mora em BH, hoje eu vou te machucar Se tu ela me pede, hoje eu vou te machucar Vai me dar, vai me dar, vai me dar E depois tu não reclama e não pede pra eu parar Pra mim, fala, vai me dar, vai me dar Pra mim, fala, vai me dar, vai me dar Não reclama, vai piranha Quando eu começo a botar Vem cá, balga, não, vem cá, balga, não Vem cá, balga, não, vem cá, balga, não Vem cá, balga, não, vem cá, balga, não Eu vou ser preso toda vez que machucar São as xerxes Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Tch 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 Obrigado.